Fala galera! Beleza com vocês? Aqui é Vinicius Samba e hoje estou com um vídeo diferente. Bom, eu havia falado para vocês que eu tinha o seu curso, para comprar uma placa de vídeo, mas eu queria comprar quando eu tivesse a internet boa. Pois bem, eu comprei essa placa, mas a internet ainda não está das melhores. Bom, eu adquirei aqui a minha placa, GT 240, 1GB de memória, 128bps, pelo que eu lembre. Bom, eu não vou fazer UNBOX, porque eu já instalei. Eu até tinha feito uma UNBOX em um outro vídeo, mas o celular se perdeu e eu já instalei. Você, eu põe tudo direitinho. Você percebe essa cola que vem a capinha com CD. Não, essa aqui vem a placa de vídeo junto com esse pacote aqui. E o CDzinho junto. Eu não sei onde está a capinha com CD, por isso eu deixei ele meio jogado aqui. Mas eu já instalei ele, ó. Drive CD. Deixa eu deixar ele aqui, né. Na hora de eu ter instalado a placa de vídeo, aconteceu um problema, galera. Devido a eu morar aqui na praia, deixa eu... Devido a eu morar aqui na praia, eu acabei... Acabou entrando maresia aí no meu PC e acabou estragando aí. Estragando... Estragando não, queimando a fonte. Pois bem, se não queim... E havia... E tava cheio de maresia e sujeira e maresia, aonde colocava a placa de vídeo. Se não fosse a fonte, ia ser a placa de vídeo. A minha sorte, que foi a fonte, galera. Então eu consertei, dentro de uma semana eu fiquei de volta aí. E beleza, galera. Bom, eu instalei a placa de vídeo, 1GB, 128GB, 240GB, GT240. E eu vou fazer um teste aqui com ela. Bom, eu vou fazer um teste com jogos que não são muito pesados. São jogos curtos, que a internet não ajuda. Então, eu baixei uns jogos curtos, né? Beleza? Bom... Show! Fala, pessoal! Estamos de volta aí e agora gravando Limbo. Um jogo que eu tentasse executá-lo. Sem a placa de vídeo eu trancava todo o meu PC. Seguinte... Esse jogo é ótimo. É excelente mesmo. Vou assistir aí um detonado completo do Mojigamer. E é exatamente por isso que eu estou aqui nesse games. Não gostaria que é muito difícil esse jogo de pensar, né? Tudo mais. Mas... Mas... Bom... Se vocês quiserem assistir o detonado eu deixo o primeiro vídeo aí. Do detonado do Mojigamer. Aí na descrição do vídeo. Mas voltando aqui, galera. Tá rodando de boa. Sem lag nenhum. E... Tá... Indo, né? Não, tem o que reclamar aqui. Sem a placa de vídeo eu ia ferrar tudo. Aí. Se quiser que eu não lembro o que eu ia fazer aqui. Aí. Oh, parece que caiu um item lá. São item. Bom, tem essa caixa aqui. Beleza. Então, galera. Tá rodando de boa. E eu vou fazendo um vídeo agora do... De um jogo do Playstation 2. Emulando ele. Esse aqui é um jogo de PC. É o Limbo. E eu vou fazer um vídeo agora do... Mas... Bora, né? Não. Eu já volto com... O jogo de Playstation 2. Fala, pessoal. Bom. Agora eu estou aqui com o emulador Splade 2. Gravando com o Fraps. Porque o Deck Story não captura... Esse emulador. O Limbo foi com o Deck Story e agora é com o Fraps. Bom. Eu não configurei os controles direito. Porque eu não consegui. Mas... Vocês veem que tá rodando bem de boa. 60 FPS aqui. Ótimo. 60 FPS pra Playstation 2. Você vê que a placa de vídeo é boa. Aí. Tá bem de boa mesmo o jogo. Dá pra fazer um detonado tranquilo de Playstation 2 aqui. Playstation 2. E eu vou fazer detonados de Playstation 2. Vocês só vão... Aguardar um pouco. Vou ter que livrar um pouco dos detonados que eu estou aqui. Estou aí. Em andamento. Vai. Avança. Vou avançar as cutscenes aqui e mostrar a gameplay. Pra vocês verem que tá bem de boa. Um jogo que eu queria fazer detonado que é o Black. Que eu vou fazer. Ótimo. Tá rodando a 30 FPS agora. Na gameplay. Fica mais tensa. E... Mas o Black não tá rodando aqui na simulatório. Então... Eu vou tentar achar outros. Ver aí. Que que eu posso fazer. Bom. Girei a câmera. Mas eu vou... Tá fazendo aí detonar pra vocês Playstation 2 também. Nintendo Wii. Coisas assim né. Ó. Você vê que tá bem vulgado. Eu me mexo. A câmera mexe junto. Ó. Na gameplay. Tá um pouco de lag. Mas... Com flaps não dá pra se querer muito também. Ó. Tá um pouquinho de lag. Não tá rodando muito bem não. É. Depende muito do jogo. Tá bem. Esse aqui tá com um pouco de lag. Mas... Lag do caramba. Bom. Até que tá... Esse jogo não tá bom. Mas em outros eu tava testando. Não tava bom. Mas o Final Fantasy XII exige um pouco aí do gráfico. Mas... É isso galera. Eu vou... Terminar o vídeo aqui. E... Até que uma placa de vídeo rendeu né. Mas é isso. Até o próximo vídeo aí. Vai ser um detonado. E... Aguarde pro detonar nesse Playstation 2. Pode sair desse aqui. Tá com lag agora. Mas isso aí eu resolvo depois. Mas acho que esse detonado não sai não. Porque é muito intenso esse jogo. Final Fantasy XII é. Nossa. Mas... Imagina... De repente... Muito futuramente sai. Mas agora eu não sei. Bom. É isso. Até a próxima galera. Falou.